Aleluia, no livro de Ezequiel 37, amém? Glória a Deus, a palavra que o Senhor colocou no meu coração Aleluia, glória a Deus, salvado seja o nome dos teus, já falou muito comigo nessa noite O Senhor está na casa, posso sentir a sua presença, é maravilhoso, está na presença do nosso Deus David disse, alegrei-me quando me disseram, vamos a casa do Senhor, aleluia É bom estar na presença de Deus, nos alegrar no seu espírito, amém? Porque onde Ele está tem alegria, onde Ele está tem renovo, aleluias Tem algo sobrenatural e diferente, porque o nosso Deus, Ele é um Deus do sobrenatural Ele é um Deus que faz coisas grandes, só basta nós crer e o adorá-lo Como Ele tem que ser adorado, porque a Ele seja dado toda honra e toda glória E toda adoração ao nosso Deus, aleluia Ele está no seu trono e Ele se inclina para receber a minha e a tua adoração, meuzinho Então não deixa nada te parar, não deixa nada calar a tua adoração, a tua boca Porque o Senhor quer ouvir da nossa boca, alabaço, demanda Ele quer ouvir o nosso melhor para Ele, aleluia, alabaia Canta, alabaia Pensa como Jesus parava, quando Ele ouvia um adorador, aleluia Oh, alabaia, suide Aquele que não olhava para a dificuldade, nem para a multidão, que sempre o acompanhava Mas eles gritavam porque eles queriam chamar a atenção de Jesus Tem gente que diz, não precisa gritar, não Deus não é surdo, não Aleluia, alabaço Mas o Senhor, Ele gosta daquele que chama a sua atenção, aleluia Claro que Ele não é surdo, aleluia Mas Ele, alabaço, está procurando os corajosos, aleluia Aqueles que abrem a sua boca E fala com Ele, acredita Porque Ele faz milagre ainda Amém? Pega a sua espada aí, meus irmãos Glória a Deus, aleluias Vamos ler que o tempo não nos espera E veio sobre mim a mão do Senhor Aleluia E o Senhor me levou em espírito E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos E me fez andar ao redor deles E eis que eram muito numerosos Sobre a face do vale estava sequíssimo E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, Tu sabe Então me desprofetiza sobre estes ossos E diz-lhe, osso seco Ouve a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos Eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós E sobre vós estenderei pele E porei em vós o espírito E vivereis e saberei que eu sou o Senhor Aleluia Glória a Deus Se assente adorando, glorificando o nosso Deus Todo-Poderoso Que se faz presente neste lugar E operará grandes coisas ainda nesta noite Labai a canta, labai a sua palavra é verdadeira Viva eficaz Aleluia Oh glória a Deus Você vai saber nesta noite Se você é o profeta Aleluia Ou é o osso Aleluia Glória a Deus Se você é o profeta Se você está no lugar de profeta Ou no osso Aleluia Glória a Deus Aleluia Deus tem uma pergunta para você nesta noite E aí você é o profeta Ou o osso Aleluia Glória a Deus No vale você é o profeta Ou o osso Aleluia Jesus Glória a Deus Vai meditando aí meus irmãos Amém Glória a Deus Deus escolhe Ezequiel Ezequiel Era de uma família de sacerdote O seu pai se chamava Buzi Aleluia Um sacerdote No meio do povo de Israel O povo de Israel estava passando pelo exílio Aleluia Um momento de cativeiro Aleluia Um cativeiro muito longo que o povo estava passando Porque que Deus permitiu o povo passar por esses cativeiros Por causa de desobediência Aleluia Por causa de descumprimento, né Da palavra do Senhor na vida do povo Porque o povo se esquecia do Senhor E eu vejo, aleluia Os reis da Babilônia Sendo usados por Deus como uma vara de conserto para o povo de Israel Sempre que o povo estava desobedecendo a Deus Se esquecia dos estatutos do Senhor Se esquecia da lei de Deus Da palavra de Deus Do Deus que havia arrancado o povo Aleluia Alabaço Da escravidão Alabaço do Egito O povo se esquecia de Deus E eles começavam a se acomodar Começavam a querer fazer aquilo que era mais fácil para eles Porque muitas vezes as pessoas acham mais fácil, né Porque a porta é mais larga A porta do mundo É o caminho que leva à perdição Ele é melhor, né O pecado Quem disser que o pecado é ruim Aleluia Está mentindo Ele é bom Mas porém leva Alabaço e a morte Ei Decana alabaço e demanda Por isso que muitos estão mortos espiritualmente E Ezequiel foi levantado Ezequiel ele tem visões sobrenaturais da parte de Deus Era o profeta das visões, né Sobrenatural Das grandes visões que Deus dava para Ezequiel Eram coisas que Ezequiel via do céu Ele via o próprio Deus Assentado no seu trono Não é diferente de Isaías Que também teve uma visão De Deus assentado em seu trono Porque aqueles homens eram perfeitos, não Eles eram pecadores como nós Estavam vivendo um momento de cativeiro E Deus sempre levantava quando eles estavam Quando o povo estava em um momento difícil da sua vida Porque Deus Ele é bom, meus irmãos É paciente Deus Ele quer o melhor para o seu povo Ele quer o melhor para nós Ele sempre quer ver nós bem Mas muitas vezes nós queremos agir conforme a nossa vontade O nosso coração Ele é enganoso A vez nós queremos fazer a vontade do nosso coração Mas a palavra do Senhor nos diz que há caminho Livre de provérbios Há caminhos que para o homem parecem bons, mas para Deus Leva para a morte Caminhos errados E as vezes nós pensamos Muitas vezes Por isso que nós temos Que aprender a ouvir a voz de Deus Nós temos que o que? Ser paciente Para esperar no tempo de Deus na nossa vida Para esperar Porque quando nós oramos, meus irmãos Que nós pedimos algo para Deus Que nós aprendemos a esperar o Senhor Ele não vai te deixar confundido Ele não vai te deixar enganado Mas tem uma coisa Deus não faz nada sem antes nos avisar Sem antes usar os seus profetas O profeta Amós vai falar Um dos profetas menores Ele vai falar que Deus não faz nada Sem antes avisar através dos profetas Sem antes usar os seus profetas para falar Ainda tem profeta de Deus Que Deus usa na terra Ainda tem profeta Irmãos Quando muitas vezes você vai assistir essas pregações Às vezes na internet Teólogos Tem muitas pessoas que não acreditam mais em profecia Eles estudam tanto a Bíblia Que eles vão parando de acreditar nesse poder de Deus E eles vão confiando mais na letra No que eles sabem No que eles conhecem No que eles estudaram Não sabem eles que eles estão de pé por causa de Deus Não sabem eles que tudo que chega na mão deles É por causa de Deus E eles vão acomodando Esquecendo desse poder de Deus Que Deus ainda usa os pequeninos na terra Que Deus ainda usa o profeta E eu vejo muitos pregando aí Esses teólogos Da Tecurso Que fez Que estudou já A Bíblia inteira Muitos livros Eu fiz Eu fiz teologia Alabaçu e Decano da Alabaia Estudei tudo O que tinha que estudar Já conheço tudo Então eles acham que eles já conhecem demais Eles acham que eles sabem demais Mas eles só sabem aquilo que Deus permite que eles sabem E às vezes por causa da letra Eles vão esquecendo do poder de Deus Pode prestar atenção Tem muitos por aí Se você não tiver firme na rocha Você vai ser desanimo Se você ficar muito focado nessa esfregação Que tem por aí Dessas pessoas grandes Eles vão esquecendo dessa presença de Deus Que eles vão esquecendo que o maior teólogo É o Espírito Santo Que eles vão esquecendo Que o Evangelho de Deus Como disse Paulo É poder de Deus Aleluia E eles dizem Não existe Deus não entrega mais revelação Eu tenho visto Você vai olhando Que você vai Né Você vai ficando Curio Você vai Deus vai até permitindo pra gente ver Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus Aleluia E não ficar afirmado em sabedoria de homem Aleluia Eu sei que quanto mais nós sabemos Mais o Senhor vai Né Quanto mais nós aprofundar Mais o Senhor vai nos usar Mas não deixe meus irmãos Não deixe que nada Vem tirar essa graça de você Essa presença da sua vida Porque Paulo diz Crescei na graça e no conhecimento E muitos só crescem no conhecimento E vai perdendo a graça Pastora Vai perdendo a graça de Deus Esse poder de Deus Deus ainda revela Para os seus profetas Porque é o mesmo Deus Que revelou lá no passado É o mesmo Deus Que ainda Porque ele é imutável Ele não muda Ele ainda revela Teólogo Pregadores Alaba grande Que diz que Deus não revela Se Deus falar que revelou Para você é mentira Eu vi eles falando Aleluia É isso que eles fazem Se Deus falar que revelou É mentira Deus revela ainda Deus ainda Eu sou profeta Os remanescentes na terra Se Deus não te usa Na revelação O problema é seu com Deus Alabaia Se Deus não quer usar você Na revelação Só prega Para de atacar Quem Deus revela Alabaia Para de atacar Quem Deus usa Alabaia Demanda Alabaia Recalabaçui Demanda Porque nesses últimos tempos Deus vai abater os grandes Que está com o nariz empinado Que um dia Deus levantou Recalabaçui Demanda Ei É como aquele povo de Israel Aquele sacerdote Que era levantado Eles perseguiam Os próprios profetas Que profetizavam E falavam a verdade Assim diz o Senhor Deus ainda usa E Ele ainda diz Assim diz o Senhor Alabaço Ele ainda fala na terra Recalabaço Por isso que Deus vai abater os grandes E levantar os pequenos Decalabaçui Ei Decalabaia Chai Demanda Arabaias Não deixa nada Tirar essa graça De você Tem muitas pessoas Que não está preparada Para olhar essas pregações Aí desse povo E as vezes Olha Aleluia E para de acreditar Para de acreditar Nos profetas Que Deus usa ainda na terra Para de acreditar No poder de Deus Para de acreditar Na línguas estranhas Porque muitos estão falando Esse negócio De ficar falando Línguas estranhas Labassui Decandalabaia Recalabaia Sae Demanda Labai Para que é isso Que é falar Línguas estranhas Para eles Não pode mais Pular no poder não Para eles Não pode mais Falar em línguas estranhas Não Recalabaçui Demanda Labai Paulo falava Sobre as línguas estranhas Porque o povo Queria pregar Falando em línguas estranhas Todo o tempo O que é que a igreja Entender Mas não é proibido Aleluia Labassui Mas ele falava Porque ele estava Instruindo o povo Labai Coríntios Aleluia Como que eles iam Se comportar Dentro da igreja Como que eles iam fazer Porque Paulo Falava todas as línguas Mas ele estava Explicando para aquele povo Que aquelas pessoas Que chegavam naquela igreja Aquele povo ficava O tempo todo Falando em língua E ninguém entendia nada Vai entregar uma revelação E vai falando em língua E língua Quem que vai entender Porque a língua estranha É você e Deus É para edificar tua vida Paulo não estava Desprezando a língua estranha Ele estava dizendo Que o povo Tinha que ter sabedoria Na hora que fosse Falar em língua Porque muitos que iam ali Tinha que ser edificado E a profecia É para edificar a igreja A profecia É para edificar a igreja Por isso que Deus Ele usava Os seus profetas Como Ezequiel E Isaías Parece que Isaías Quando ele profetizava Sobre a vinda Do Messias Parece que ele estava Vindo Jesus Na sua frente Porque quem tem intimidade Com Deus Ele não anda enganado Ele sabe Quando é Deus Que está falando Porque quem tem intimidade Com Deus Ele não anda Na sua própria vida Ele é conduzido Pelo Espírito Santo Meu irmão Quem diria Que um dia Eu poderia falar No microfone Eu não conseguia Nem conversar Com ninguém Não tinha palavras Eu era tão tímida Que eu não conseguia falar Conversar com alguém Tem um diálogo Com alguém Eu não conseguia Mas isso quem faz É Deus Na nossa vida É Ele que nos capacita Meus irmãos E eu sei Que cada caminhada Cada dia da nossa vida É um aprendizado Com Deus Só basta nós Se doar pra Ele De corpar Minhas espinhas Basta nós querer Se dispor pra Ele Porque Ele chamou Ezequiel Pra profetizar No meio de um cativeiro A primeira visão De Ezequiel Arabassu Foi na beira Do rio Kebá E eu creio Que quando Todos aqueles profetas Quando eles tinham Aquela visão Era tão forte Era tão visível Oh, aleluia Era tão nítido Aquelas visões Que eles tinham Que eles não conseguiriam Não conseguiriam Ficar de pé E a palavra do Senhor Diz que Deus Fala com Ezequiel Diz ponte de pé Que eu falarei contigo Oh, recalabassu E demanda Arabassu Deus não fala Com quem tá Acomodado Deus não fala Com quem tá De braço cruzado Assentado Recalabassu E demanda Arabassu Sem querer fazer Nada pra Ele Deus tá dizendo Se põe de pé Recal que a partir de hoje Eu vou falar contigo Que a partir de hoje Eu quero te usar Na terra Que a partir de hoje Eu quero fazer A diferença Na tua Tem muita gente Acomodada Nem sequer Ora em casa E diz Senhor fala comigo Deus ainda fala Mas é necessário Nós se pôr de pé Na posição Porque o Senhor Porque o Senhor diz Para Ezequiel Te põe de pé Ezequiel Ei, que eu vou falar contigo O que Deus fez Para Ezequiel Tá vendo esse rolo Aí come ele Recalabassu E demanda Labai Ei, de carabalassu Come esse rolo Porque eu vou te levantar Para tu profetizar Para um povo Um povo de coração duro De semblante duro E ele disse mais Eles não vão querer te ouvir Eu já sabia Que o povo não ia ouvir Ezequiel Mas Deus faz questão De avisar Muitas das vezes Deus sabe Que você não vai dar ouvido Mas mesmo assim Ele faz questão De te avisar Sabe por quê? Porque quando ele usa O profeta Ai, de carabassu E demanda Labai O que o profeta Tem que fazer É obedecer Ei, de carabassu E demanda Labai E quando nós obedece Ele avisa A areca Ele usa Para avisar O povo não vai te ouvir O povo é de semblante duro De coração duro Mas tu vai falar O que eles ouçam O que eles não ouçam Tu vai falar Ezequiel Porque se alguém For morrer A morte de alguém Se estiver decretada E tu não avisar E essa pessoa Não se converter Ei, de carabassu Por isso meus irmãos Que nós temos que ser Temente a Deus Tem muita gente Que não profetiza mais Com medo De falar aquilo Que Deus manda Com medo De abrir a boca De falar o que Deus manda E tem momento Que Deus vai mandar Nós profetizar Coisas que muita pessoa Não vai gostar Mas quando nós somos Obedientes a Deus Nós vamos ter que falar Doa quem doer Nós fomos chamados Para falar a verdade E só quem fala a verdade Nesses últimos tempos Vai continuar de pé Quero o diabo ou não queira Goste quem não goste Mas Deus vai sustentar De pé Aquele que anda Na verdade Porque para nós Falar a verdade Nós temos que viver Na verdade Muitas das vezes Né, pastora Fabiana Para viver na verdade Você vai sofrer Aqueles profetas Eram perseguidos Oh Deus Alabaço Quantas vezes Tentaram matar Jeremias Quantas vezes Tentaram matar Jeremias Passou pelo vale Na sombra da morte Quantas perseguições Com a vida de Jesus Porque ele pregava a verdade A palavra que vai levar Eu e você para o céu Aleluia Recalabaço E demanda É essa palavra Que confronta Que diz para você Levanta Nessa palavra Que estão pregando por aí Deus está contigo Alabaço E decandalaba E achai Está de qualquer jeito Está dizendo Deus está contigo Meu irmão Claro que Jesus te ama Mas ele não anda Com gente desobediente não Ele não anda Com quem não obedece A sua palavra Sabe por quê? Porque o povo de Israel Estava sem Deus Mudar a visão de Ezequiel Foi sobrenatural Do vale de osso seco Oh meu Deus Tudo estava fora do lugar Na vida daquele povo Mas quem que era Aquele vale Aleluia Ezequiel foi levado Por vale Mas ele era profeta Muitas vezes nós pensamos assim Senhor Faço tua obra Eu faço tudo Que o Senhor manda Eu obedeço ao Senhor Por que que eu estou Passando por isso? Por que que o Senhor Não me tira desse vale? Não muda a situação Não O Senhor coloca nós no vale Mesmo tu tentando Obediente Mas não é pra tu ficar Parado de braço cruzado Não Porque o Senhor Quando ele colocou Ezequiel no vale Ele fez o que com Ezequiel? Ele fez ele andar Ao redor daquele vale Não foi no meio do vale Não Foi ao redor do vale Oreba canta Alabassu Demandarabai O Senhor Muitas vezes vai colocar nós Como profeta Profeta Porque profeta de verdade Ele pode estar passando no vale Mas ele está obedecendo Ouvindo a voz de Deus Porque tu está Muitas vezes no vale Não é porque Deus abandonou Não Alabai Acanta Alabassu Demandarabai Reca Alabassu Tem a diferença Quem está no vale Quem é profeta Que está na obediência Deus leva no vale Mesmo na obediência Mas é para querer Calabassu Ele vai estar profetizando E crendo Do sobrenatural de Deus Alabassu Como é que eu sei Que eu sou o profeta ou o osso Se você ouve Está no vale Mas ouve a voz de Deus Está obedecendo a Ele Está caminhando Está marchando Tu é profeta Alabai Mas se tu está no vale Está reclamando Está sem fé Está querendo parar Tu é o osso Aleluia 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 Olha para dentro de ti Nessa noite Meu irmão Tu é o osso Ou é o profeta Porque o osso Ele está sem esperança O osso Ele está sem fé Ele não quer mais nada com nada Ele quer parar Ele quer desistir Ele acha que Deus Se esqueceu dele Mas profeta Que é profeta Quando ele está no vale Ele diz Eu sei que eu estou no vale Mas o Senhor Vai me tirar desse vale Porque a mão dele Está sobre a minha vida O que é que levou Ezequiel para o vale Não foi o Espírito Santo Oh meu Deus Quem é cheio do Espírito Santo Passa pelo vale Mas é para quê É para continuar profetizando Você está dizendo Eu estou no vale Mas o Senhor está dizendo Quer ser profeta Então continua profetizando Alabaço, decana Então continua acreditando E ouvindo a voz de Deus Tem crente que não ouve mais A voz de Deus Está como o osso Tem crente que é tão como o osso Tem crente que está tão no osso Oh meu Deus Alabaço, decana Que ele tem que pedir oração O osso Ele tem que pedir oração Para alguém Para ele poder ouvir a voz de Deus E ainda quando você vai falar Uma coisa que não é do agrado dele Ele não gosta Passa para outra fila Eu pedi oração para outro Alabaço, decana Vou ligar para alguém Aí quando não fala O que o osso quer Aí ele vai para outro Reca, alabaço Sabe por quê? Osso não ouve a voz de Deus Mas profeta ouve Alabaia, canta Alabaço, decana Osso não ouve mais a voz Meu Deus Tem tanta igreja Que Deus está olhando E está dizendo É o vale É o vale de osso seco Estou procurando profeta No meio para profetizar Irmão, desculpa Eu não consigo ficar parado Não Aleluia 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 Recebe aí você que está se sentindo como osso Aleluia 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 Osso só anda pedindo oração para os outros Eu preciso Eu estou Eu estou morto Eu estou seco Quando a pessoa está seco Como aqueles ossos Que ele vale Porque Deus olhava para o povo de Israel E estava sem esperança Um povo que tinha promessa de Deus Sobre a sua vida E não acreditava mais nesse Deus Porque a presença de Deus Não estava mais na vida do povo Meu Deus Oh Quer saber quando Deus está contigo Oh Recalabassu Ele não precisa tu pedir oração para ninguém Oh Recalabassu Tu ora e Deus vai falar contigo no íntimo Ei Decair Aí você vai ter a certeza que Deus Não precisa Alguém chegar para tu e dizer Deus está contigo Deus é contigo Não Tu vai saber Só tu e Deus Se ele é contigo ou não Recalabassu Quando tu orar e ouvir a voz dele Tu vai saber Se ele é contigo ou não Crente Aleluia Aleluia Jesus Olha Nós não fomos chamados Meus irmãos Para ficar de cabeça baixa Oprimido Diante do cativeiro do diabo Não Recalabassu Demandarabaya Saia Ei Decalabassu É Deus que vai decidir Até onde vai o teu cativeiro Enquanto Ai Demandarabassu Decandalabaya Meu Deus Oh Deus Jesus Aleluia 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 Ezequiel A mão do Senhor Veio sobre Ezequiel E levou ele para o vale Aleluia Ezequiel Sobre este vale Meu Deus Porque Deus olhava Para a casa de Israel E eles estavam mortos E eles estavam Sem a presença De Deus Na sua vida Quantas pessoas Deus está olhando Do alto do céu Dizendo Meu filho Está seco Sem a minha presença Meu Deus Oi irmão Vamos ser profeta Não vamos ser osso Não Na terra Deus está procurando Profeta Para profetizar Para ele usar Ai Tem muitos aí Que já está no osso Que está só o osso Está sem a presença Mas Deus quer te levantar Para fazer a diferença Porque tem crente Que Deus está dizendo Eu quero te levantar E ele está dizendo Eu não dou conta Eu estou fraca Eu estou sem força Mas o Senhor está dizendo Tu quer ser o profeta Tu quer ser o osso Recalabassu Porque quando tu é o osso Tu vai sempre precisar De alguém Recalabassu Demanda Para estar falando contigo Recalabassu Para estar te animando Meu Deus Aleluia É muito comodismo É muito preguiça Gente Às vezes Muitas das vezes A nossa luta Não é contra a carne Isso é engraçado Que muitas das vezes A igreja Tem palavras Para atacar o irmão Tem palavras Para acusar alguém Mas quando vai orar Não tem palavras Para falar com Deus Até para nós Falar com Deus Nós temos que ter O Espírito Santo A nossa vida Porque quando nós Não tem o Espírito Santo Você não vai ter Nem força Para se ajoelhar Mas quando nós Pede Espírito Santo Entra por mim Nessa batalha Me ajuda Recalabassu É tempo de nos humilhar É tempo de voltar Ao primeiro amor Ezequiel profetizava A restauração Daquele povo Que estava morto Naquele cativeiro Aleluias Porque tem momento De Calabassu De Candalabaia Que a igreja Está se sentindo Um cativeiro Oprimido Sem força de orar Mas Deus é tão misericordioso Que Ele sempre levanta Alguém para ajudar Não precisa você Ficar correndo De um lado para o outro De igreja, de igreja Procurando alguém Para Deus usar Para falar contigo Só basta tu se lembrar Desse Deus E lembrar da aliança Que Ele tem contigo Porque Ele não se esquece Do seu povo Ele não se esqueceu De você Ele não se esqueceu Da aliança Que Ele fez contigo Oh meu Deus Aleluia Deus trazia Através da vida Ezequiel Uma esperança Para o povo Ele profetizou A restauração Daquele povo A volta Daquele povo Do cativeiro Deus queria restaurar E quando Ele quer Fazer algo O inimigo Ele não impede Ele não pode impedir Ei De Calabaçu Demanda Então Ele levanta Ezequiel Para profetizar Na vida do povo E dizer Para aquele povo Que Deus ia dar vida Para aquele povo Novamente Porque Ele estava morto Meu irmão Sem a presença de Deus Nós estamos mortos Sem a presença de Deus Nós não temos vida Tem tanta gente Andando para a igreja Saindo e entrando E da mesma forma Está morto Na presença de Deus Está seco Sem a presença Aleluia Glória a Deus E Calabaçu Demanda Mas Deus é tão bom Que Ele vai Restaurar a igreja Deus é tão bom Que Ele vai levantar Você que há muito tempo Não sente a presença Se prepara Porque Deus vai te levantar É Calabaçu Eu não sei o vale Que você tem passado Espiritualmente Eu não sei qual é o vale Que você tem passado Mas o Senhor está olhando Lá de cima e está vendo Oh meu Deus Porque Ele é Deus Que ainda restaura Ele é Deus Que ainda fala Na boca dos seus profetas E acredite Quem não acredite Que Deus não usa mais Que Deus usa sim Aleluia O que Deus quer É levantar uma igreja Quer trazer uma igreja Diferenciada Para a presença dEle Quer trazer um tempo De renovo Sobre a igreja Oh meu Deus Muitos já se prostraram E dizem que não tem Mais jeito para a sua vida Muitos já desistiram Mas você que está aqui Nessa noite O Senhor quer trazer Algo novo Sobre a tua vida O Senhor quer trazer Novidades Sobre a tua vida O Senhor está dizendo Eu quero te dar vida Eu quero te levantar Muitos só pregam Mesmo porque sabem Não é pastor Mas nós somos dependentes Do Espírito Santo de Deus Oh meu Deus Deus ama aqueles Que ainda dizem Eu sou dependente Se o Senhor não falar Não vai sair nada Mas tem muitos aí Que não tem mais Que nem assustam mais Já está tão seguro Porque sabe tanto Que o Espírito Santo Se afasta Oh meu Deus Aleluia Oh glória Aleluia Fica de pé meus irmãos Meu Deus Deus faz Ezequiel Andar ao redor Daquele vale E diante das circunstâncias Aos olhos de Ezequiel Aquilo ali não tinha mais jeito Que era osso Para todo lado Aleluia Eu sei que nem ele mesmo Eu sei que nem ele mesmo Acreditava Só que mesmo Quando nós não acredita Aleluia Nós temos que ouvir A voz de Deus E obedecer A ele Oh meu Deus Alabaço Mesmo dentro das circunstâncias Porque nós somos Ser humano Muitas vezes Nós vamos olhar Meus irmãos E a vez vai duvidar Porque nós somos falhas Tem momento que nós vai duvidar Tem momento que o negócio Está tão apertado O trem está tão complicado Aleluia Que você pensa Meu Deus Será Jesus? Oh mas quando Deus fala Ele cumpre E a palavra dele Ela se cumpre Na minha e na tua vida Quando Deus dá a sua palavra Ele cumpre Meus irmãos Levanta a tua mão Que eu vou profetizar Você está debaixo de palavra de Deus A palavra de Deus Oh meu Deus Pode passar Pode passar céu e terra Mas ele diz Que a sua palavra não passa Sem se cumprir Meus irmãos E cada palavra que Deus tem lançado Sobre a tua vida Vai cumprir Cada palavra que Deus tem lançado Sobre a tua casa Sobre o teu ministério Vai cumprir E eu estou recebendo aqui E eu estou recebendo aqui Porque eu e você Está debaixo de palavra de Deus Não é palavra de homem É de Deus Esta igreja está debaixo Da palavra de Deus Pastora E tudo que Deus falou Vai cumprir neste lugar La baia Pessoas que Deus disse Que ia enviar para este lugar Vai Ai De calabassu De canda la baia Vai vir Deus vai cumprir De calabassu De manda la baia Porque quem não quis De calabassu De manda la baia Deus tira Mas ele traz Quem quer de verdade fazer De calabassu E ele manda dizer Mas tu não está sozinha Viu Não está sozinho Na batalha Na luta Oh re calabassu Vejo Deus Estando a tua saúde Mulher Oh Deus São De calabassu De manda la baia Calabassu Oh tu não vai passar Pelo leito De calabassu De manda la Por mão de médico Não porque nessa noite Meu Deus De manda la baia Deus visita a tua vida Aqui do alto da cabeça A planta dos pés Pastora É um cansaço Tão grande Tem batido No teu corpo Re calabassu De manda la fraqueza Ei a baia O senhor está dizendo Fala para minha filha Que eu visito A saúde dela Eu visito O sangue dela Re calabai Eu tiro uma diabética Que queria atacar A vida dela Não sei se a senhora Já tem esse problema Mas o senhor está dizendo Não tem mais não Porque só é o Deus Que entra na saúde dela Re calabai Visitando o sangue dela Agora Re calabai Canta lá baia Uma tremedeira Muitas das vezes Olha o senhor Visitando o teu sangue Mulher Re calabai Porque eu te coloco de pé Filha Re calabassu De manda la Muitas das vezes Eu sei que tu está de pé Mas eu contemplo De palabassu A tua fraqueza Eu contemplo De calabai A tuas poucas forças Filha Ei de calabai Ai a tua vontade De ficar deitada A tua vontade De ficar descansando Mas o senhor está dizendo Hoje eu renovo A tua esforça Recebe saúde aí Do alto da cabeça Plano dos pés Toda enfermidade Bate retirada Re calabai Oh re calabassu De manda la baia Prepara porque tem providência De Deus chegando na tua vida Re calabassu De manda la Tem uma preocupação Tão grande no teu coração E o senhor está dizendo Não preocupa teu coração Eu tiro toda a preocupação De palabai E digo pra ti Descansa em mim Porque eu estou cuidando De tudo Nos mínimos detalhes Re calabai Vou colocar muitas coisas No lugar A la baia Canta la baia E demanda la baia Re calabai Re manda la baia E demanda la baia Estão jogando por terra A obra de macumbaria Neste lugar Re calabai Canta la baia A la baia A la baia A calabai Meu Deus Che calabai Sude manda la baia Tem alguém por aqui Que não gosta de ti Mulher Re calabai Nessa rua Re calabai Che re bala Canta la baia Sude O senhor está dizendo Eu estou repreendendo A obra de macumbaria Que foi feita A la baia Re calabai Re calabai Para tirar pessoas Deste lugar Para dizer assim Aquela igreja Vai ficar vazia E vai fechar Re calabai Sai demanda la baia Mas eu vejo o senhor É como se tivesse Uma água Derramando ali na porta Re calabai O Espírito Santo Está passando lá Re calabai Demanda la baia Na porta desta igreja Agora Re calabai Sai demanda la baia Re calabai Recebe força Re calabai Sai Recebe força Servo Re calabai Canta la baia Chaya Re calabai Sabedoria Re calabai Demanda la baia Traga o revestimento Demanda la baia Não foi em vão De calabai Estunião Re baia Sai De canda la baia Enquanto não tem força O outro tem De calabai Demanda la baia Re coloquei o amor No coração Para machar junto Para dedicar junto Re calabai Demanda la baia Re mão Calabai De canda la baia Muitos olham Muitos olham Com o olhar De julgamento De balabai Mas sou eu Deus que uniu De calabai Estaliança Tudo se criou Através da palavra Meus irmãos Nós ficamos de pé Por causa da palavra De Deus Pode diabo Querer falar a palavra O contrário Na sua vida No meio da sua família Mas é a palavra De Deus Que vai prevalecer Que vai te levantar É a palavra De Deus Que vai te manter De pé E dizer Você é profeta Você não é osso De calabaço A palavra de Deus Estava sobre a vida E dizer que é Não era a palavra Dele Que ele estava lançando Sobre aquele vale Era a palavra de Deus Ela é calabaço Assim diz o Senhor Vale de osso seco Ouve a palavra Do Senhor Meu Deus Quando nós ouvimos A palavra de Deus Nós se levantamos Aleluia Tem gente que não gosta Mais de palavra Pastora Tem igreja Que não gosta Mais de palavra É aquele pula-pula É aquela coisa É aquele movimento E a palavra É 20 minutos De palavra São poucas Que ainda prezam Pela palavra Porque a palavra De Deus Que vai te sustentar Eu e você De pé Meu irmão Se eu dependesse Eu sei que Cada um que está aqui Pastores Alabaço E pastora Assim como a pastora Fabiana Quantos já lançaram Palavras o contrário Para nos derrubar Mas nós estamos De pé Por causa Da palavra De Deus Ele é o nosso Foco Vale Ouve a palavra Do Senhor Assim diz Do Senhor Jeová Eu vou fazer Esses ossos Se colocar no lugar Nervo por nervo Meu Deus Houve um reboliço Ali Meu Pai Por isso que Quando o profeta Profetiza Meu Deus A glória Tem reboliço E hoje tem Reboliço De Deus Nesta igreja Eu quero que Tu levanta Tua mão E profetiza No rumo Da tua casa Porque Deus Está levantando Um profeta Aqui Deus te chamou Como profeta Homem Viu Para tu profetizar E tu vai abrir A tua boca E profetizar Eu não te conheço Mas eu vejo Como Isaías Que Deus coloca A brasa Viva Nos lábios Diz aí E diz Eu coloco Na tua boca Minhas palavras E o Senhor Tem colocado Na tua boca A palavra Dele E ele está dizendo O segredo É só profetizar Filho Porque eu vejo Barreiras se quebrando E o Senhor Abrindo porta Para ti Arabaçu Tem porta aberta Para ti passar Filho Reca Arabaçu E demanda Impedimentos O Senhor está tirando Do teu caminho E dizendo Para ti Fala para ele Que tem porta aberta Para ele passar Tem providência De Deus Na tua vida Aracalab Porque Deus conhece A tua necessidade Ele sabe Onde está Aracalab A tua necessidade Homem Arabaçu E decandalabaya Mas o teu dever Ele está falando É só marchar Marcha na minha presença Arabaçu E decandalabaya Te chamei como profeta Para profetizar E já coloquei Minhas palavras Na tua boca Arabaçu E decandalabaya Para pregar a minha palavra Aracalabçu E demanda Alabaia Aracalabçu E demanda Alabaia Oh meu Deus Porque tu é escolhido Desde o vento Da tua mãe Quantas vezes O inimigo tentou Contra a tua vida Aracalabçu Para impedir Os projetos de Deus Mas o Senhor está dizendo Fala para ele Que tem porta aberta Tem projeto meu Se cumprindo Na vida dele Aracalabçu E demanda Alabaia Ei tu vai Profetizar na terra Vê o Senhor te levando Em lugares Para tu pregar A palavra dele E o Senhor está dizendo Fala para ele Que eu estou colocando As minhas palavras E vou usar com autoridade E vou usar com autoridade Poder na terra Aracalabçu Como remanescente na terra Alabaia Aracalabçu E demanda Abaia Oh Deus Re calabçu E demanda Abaia Oh mulher Re calabaya Veja o Senhor te usando Com autoridade Filha Re calabçu E demanda Abaia Oh re calabaya Tem pessoas da tua família que tu tem colocado na presença de Deus O Senhor está dizendo, tem pessoas que eu vou tratar Não preocupa tanto assim o teu coração Porque eu vejo uma ansiedade, uma preocupação E o Senhor está dizendo, eu estou tirando aí Nessa noite a minha mão A minha mão está sobre a tua vida, mulher Mas o Senhor está dizendo, eu vou falar Aleluia, Jesus Eu não conheço a tua vida, mas Deus está dizendo, eu quero mais de ti Eu estou requerendo mais de ti, filha Faz mais pra mim que eu vou fazer pra ti Tenho algo que o Senhor vai entregar na tua mão Mas o Senhor está dizendo, eu te chamo pra tu machar na minha presença, mulher Pra tu fazer pra mim, eu vou fazer pra ti A vez tu se sente pequena, tu acha que não dá conta Mas o Senhor está dizendo, eu sou o Deus que te capacita Eu renovo a tua força, porque nesses últimos tempos Tem sido tanta luta Tu tem passado por batalhas Recala que tem arrancada tuas forças, mas olha eu vejo a armadura de Deus Recalabação, a armadura de Deus descendo Espiritual sobre a tua vida Recalabaia Porque lá atrás, no começo tu orava mais O Senhor está dizendo, vai voltar a orar Vai voltar a clamar Tu tem pedido resposta de Deus Mas o Senhor está dizendo pra ti hoje Clama a mim, Jeremias 33,3 Clama a mim e eu te responderei Anunciar-te aí coisa grande firme que tu não sabe Pra tu saber que é Deus que fala contigo Ah, nesses últimos tempos tu não tem conseguido clamar Mas o Senhor está dizendo, é tempo de clamar É tempo de clamar em alta voz Recalabaia Sai, demanda Estou te dando força hoje pra tu machar Estou dando força pra tu orar, pra tu clamar Recalabaia Sai Recalabaia Sai E o Senhor repreende Eu vejo Deus dando livramento de morte pra tua vida, mulher Olha o Senhor te dando livramento de morte Que hoje Recalabação E demanda Meu Deus da glória Recalabaia Eu vejo tu triste sentado no leito de um hospital Com a cabeça baixa E o Senhor está dizendo Estou dando livramento pra ela Fala pra ela Recalabação E demanda Arabaia Deus está repreendendo um câncer aí Decalabação E demanda Arabaia Na tua vida Recalabação Sabe onde era esse câncer Do teu intestino Olha o Senhor repreendendo aí, mulher Arabaia Su E decando Arabaia Eu estou te curando aqui, mulher Eu estou te curando Assim diz o Senhor Recebe a cura Recebe o renovo sobre a tua alma Recebe força Recalabaia Sai Demanda Arabaia Eu estou repreendendo De baria Canta Arabação Todo tumor Cancerismo Todo tumor Recalabação Sai tua enfermidade Sai agora Sai agora Renova tua filha Pai Renova ela aqui Recalabação Revanta tua mão profeta Oh meu Deus Recalabação Deus está dando vida aqui Porque Ele é Deus caindo na vida Profetiza nessa noite Sobre a tua casa Profetiza